Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os downloads do PoxPhoenix, ok? Estou aqui no site do PoxPhoenix, do site oficial, estou indo agora para a página do SourceForge, ok? Também estou aqui no site do... na página da biblioteca do PyPy, ok? Beleza, então nesse vídeo eu vou falar sobre os modelos que a gente tem no repositório oficial, ok? Então vamos lá, estou aqui nesse site do SourceForge, tem vários arquivos já, já tem vários modelos, para quem quiser tentar testar com inglês, vou abrir essa página aqui com inglês, e vou falar quais são os arquivos necessários. Vamos lá. Eu vou explicar um pouco sobre os modelos. Se vocês assistiram todos os vídeos até aqui do canal, sobre PoxPhoenix, Ubuntu, etc., você já tem bastante informação sobre como vai funcionar e como funciona PoxPhoenix, beleza? Então temos esses arquivos aqui. Vamos explicar aqui. Como vocês estão vendo esse arquivo aqui, esse primeiro arquivo aqui, que é o CMUsePhoenix NUse8k5.2.ta. O que é esse arquivo? Vamos lá. Esse arquivo aqui, provavelmente... Na verdade não é, né? Porque esse aqui é 8k, mas vamos vir aqui em computer, computer, user, local, lib, python 2.7, this package. Vamos ver aqui no PoxPhoenix. E vamos em modo. Aqui está o modelo acústico, tá? Nos próximos vídeos, vocês devem prestar atenção nisso, tá? Nos próximos vídeos eu vou disponibilizar um modelo acústico para o português do Brasil. Não é muito bom, tá? Eu apenas comecei a treiná-lo e a desenvolver esse modelo, mas não é muito bom. Mas eu vou disponibilizar esse modelo. Esse modelo, qualquer modelo, na verdade, são compostos por três arquivos, na verdade, três componentes. Esse componente aqui é o modelo de linguagem, tá? Modelo de linguagem. Isso aqui é o dicionário. Vamos abrir isso aqui para que vocês possam ver. Isso aqui é o dicionário fonético. O dicionário fonético é mais ou menos assim, tá? Tem a palavra e mais ou menos a fonética da palavra. Por exemplo, deixa eu ver uma palavra aqui que eu saiba pronunciar. ABC, tá? ABC. Aqui está A-B-C, tá? Então, eu tenho esse arquivo já para português, beleza? Esse aqui é o dicionário. Vocês vão ter que procurar. Vocês também podem tentar criar esses arquivos de dicionário, ok? Então, o dicionário, o modelo de linguagem. O que seria o modelo de linguagem? O modelo de linguagem seria Probability Distribution. Seria mais ou menos isso. Seria a probabilidade de uma sentença. E, na verdade, ele tem várias palavras, mas um peso. Eu acho que esse aqui é um trigrama. Vou ter que explicar o que é um trigrama, tá? Em Reconhecimento de Voz, que é usado nesses sistemas como Pox Phoenix e outros sistemas, eles utilizam algo chamado Language Model. Language Model, o modelo de linguagem. São exemplos, né? Na verdade, são corpóreas. Vamos colocar assim, corpóreas de texto. A gente só precisa passar para um programa, para um script, que gera esses modelos de linguagem e texto, tá? Eu treinei com o WixSource, eu tenho um modelo treinado com o WixSource e com o WixNotícias, ok? Que são notícias e arquivos. Eu pretendo, futuramente, treinar com a Wikipedia, mas a Wikipedia é muito pesada para esse tipo de ambiente, beleza? Então, a gente vai passar arquivos de texto e esse modelo de linguagem vai gerar probabilidades. Por exemplo, ele vai gerar algo que faz sentido no Reconhecimento de Voz. Por exemplo, é, bom dia, vai chover amanhã, ok? Ele vai ver que algumas palavras, geralmente, tendem a aparecer mais comumente. Por exemplo, é, Ana anda de bicicleta, ok? Isso aqui é um, não vai, bicicleta, bicicleta, ok? Ana anda de bicicleta, é uma frase que faz sentido, tá? Ana anda de montanha, por exemplo, não faz sentido, então, basicamente, é isso. Só que esse modelo aqui, geralmente, são feitos com três palavras, chamado de trigrama, tá? Trigrama. Trigrama. Beleza? Então, aqui tá, esse aqui, acho que é trigrama também. Eu tenho quase certeza que é trigrama, mas não tenho tanta certeza. Esse aqui é modelo de linguagem. E aqui tá o modelo acústico. Esse modelo acústico, são esses arquivos aqui, que são um pouco mais complicados de se entender, tá? Mas, basicamente, são os parâmetros do modelo. Quanto mais informação a gente passar, ou seja, quanto mais arquivos de áudio a gente passar para um modelo que está sendo treinado, que vai treinado, esse means aqui, esse sendup, esse transition, matrices, e esses variances, vão ser melhores. Ou seja, quanto mais arquivos a gente passar, quando a gente estiver treinando o modelo acústico, melhor ele vai ser, tá? Então, esses arquivos aqui fazem toda a diferença. Basicamente, se a gente estivesse falando no contexto de redes generais, isso aqui seria mais ou menos os pesos, ok? Temos esse fit.parents, vamos abrir ele, vamos ver o que ele é. Na verdade, ele é apenas alguns comandos, tá? Como vocês podem ver aqui, com argumentos, esse modelo aqui é o PTM. Esse modelo PTM pode se rodar tanto no Pax Phoenix como no Phoenix 4, beleza. Então, eu já falei sobre isso, né? Já deu uma explicadinha. Vamos fechar sem salvar. Então, se vocês baixarem isso aqui, vocês vão ter acesso ao modelo de 8kHz. Para que você veria o modelo de 8kHz? Basicamente, ele é mais leve. Então, se você estiver utilizando aí um computador que não tem tanto poder de processamento, como, por exemplo, o Raspberry Pi, tá? Seria interessante utilizar esse modelo aqui. É um arquivo menor, né? Mas ele tem, teoricamente, a metade do peso, da complexidade computacional de um modelo de 16kHz. Mas 16kHz é o padrão, tá? Então, mas se a gente quiser também, a gente pode treinar um modelo com 8kHz para português. Eu treinei com 16kHz, então, vocês vão ter que usar padrão de 16kHz. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, esse aqui é o modelo acústico, como vocês podem ver, é inglês. 70kHz, significa 70 mil palavras, L e M, que é o modelo de linguagem. E temos a versão, em inglês, 70kHz, 70 mil palavras, Prunet, que seria melhorada. A tradução de Prunet, eu não tenho tanta certeza, mas é mais ou menos melhorada. E temos o modelo 70kHz, 0.2, que é outro modelo, tá? E aqui, respectivamente, o tamanho dos arquivos. Mas esse pós-fixo, L e M, significa language model, ou modelo de linguagem, que eu já expliquei, tá? Temos o 0.2 Prunet, ok, 33 MB, como vocês podem ver, o tamanho do arquivo também varia. E quanto maior o arquivo, tá? Quanto maior for o arquivo, mais pesado ele vai ser, porque esse modelo de linguagem é o que vai ser carregado na memória. Então, vamos explicar aqui novamente. Então, o language model, tá? O L e M, vai gastar memória RAM. Então, quanto mais complexo o modelo, mais memória RAM, ok? O, na verdade, o modelo acústico, né? Que seria o acústico mório, vai gastar processamento, ok? Então, ele vai gastar processamento. Esse processamento vai depender da amostragem, amostragem do modelo. Eu, geralmente, utilizo 16kHz, eu acho que todos os projetos, geralmente, utilizam 16kHz. Mas, se a gente utilizar 8kHz, o processamento vai ficar um pouco mais leve, ou mais rápido, tá? Então, eu estou trabalhando com 16kHz, como eu falei. Então, o L e M vai gastar memória RAM. Então, se a gente quisesse trabalhar com um reconhecimento de voz que fosse muito mais robusto, tá? A gente deveria utilizar um computador um pouco mais potente. Então, a gente poderia, por exemplo, utilizar um L e M da Wikipédia. Então, seria um modelo que saberia, em tese, várias combinações de palavras e teria o conhecimento de várias palavras. Bem, esse L e M é onde vai ser procurado as palavras. Temos o DICT, que é o dicionário fonético. Dicionário fonético. Como eu já falei, vai ter as palavras, mais a pronúncia das palavras, ok? Beleza. Então, temos aqui outros modelos. Temos o NUS, que seria em inglês dos Estados Unidos, PTM, que seria a versão um pouco mais... A versão 8 kHz, mais simples, tá? Se a gente baixar esse arquivo aqui, ele já vai vir com esses arquivos. Vamos baixar esse arquivo aqui, apenas para demonstrar. Vamos ver aqui se eu instalei. Eu estou instalando o Chromium Browser, ok? Vamos baixar esse arquivo. Eu vou instalar aqui, rapidamente, o GET. Eu vou instalar o Kageri. Nossa, tem que baixar isso tudo. Não, não vou baixar o Kageri, porque vai ter que instalar o GET. O GET é um pouco mais leve. 10 MB, vamos tentar salvar aqui mesmo. Vamos salvar aqui mesmo, pelo Firefox. Vamos vir aqui em downloads, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Sobre esses arquivos, sobre a estrutura, vocês podem perguntar. Talvez eu faça um tutorial de como treinar um modelo acústico, mas... Eu não sei, porque seria um pouco grande o vídeo. E referente ao suporte ao canal, vocês podem... Suportar o canal no Patreon, tá? Vocês podem entrar no meu Patreon. Fazer uma doação lá, ok? Então, vamos lá. Vamos vir em downloads. Vamos recortar esse arquivo. Vamos vir aqui em documents. Vamos colar. Paste. Ok. Vamos extrair com o Open Archive Manager. Vamos extrair. Depois da extração. Vamos ver quais são os arquivos. Já foi extraído. Vamos ver aqui. E aqui está apenas os parâmetros, tá? Isso aqui é apenas os parâmetros para processar arquivos em 8 kHz. Beleza? Então, a gente aqui poderia trabalhar com 8 kHz. O que faria com que o reconhecimento seja um pouco mais rápido. Eu vou demonstrar a vocês como funcionaria na prática. Então, vamos lá. A gente vai copiar essa pasta aqui. Vamos copiar ela. A gente vai vir na pasta onde eu estou trabalhando com o projeto. Na pasta Python. E vamos colar. Vamos renomear essa pasta aqui para... Vamos renomear para... N8k. N if 8k. Que seria 8 kHz. Beleza? Vamos precisar de um modelo de linguagem. Eu vou copiar o modelo de linguagem que a gente já tem aqui. No computador que já foi instalado. Temos duas versões, né? Temos do Speech Pro Cognition. E temos... Aqui está o modelo acústico. Temos esse modelo de linguagem e esse dicionário fonético. Vamos copiar esses dois. A gente vai precisar desses dois arquivos. Vamos voltar na pasta Python. Vamos colar. Beleza. A gente já tem isso. Mas como é que a gente vai usar isso aqui no nosso arquivo? A gente tem esse arquivo aqui. Que já foi... Já mostrou isso aqui no canal, tá? Então se vocês quiserem... Ver como a gente montou isso aqui. Vocês podem conferir. Vamos vir aqui na página... Na página do site. Do Pax Phoenix. Temos aqui alguns parâmetros. A gente vai copiar esse parâmetro aqui, tá? Vamos copiar isso aqui. Vamos colar. E aqui tem alguns argumentos. Aqui a gente vai trabalhar com reconhecimento ao vivo, em tempo real. Como a gente vai trabalhar com 8K, a gente vai trabalhar aqui, alterar esse sample rate para 8K. Ou seja, o reconhecimento vai ser um pouco mais rápido. E aqui tem os arquivos que a gente vai trabalhar. Como eu já expliquei, tá? O primeiro é o HMM. Que são os features. Vai ser a pasta, tá? Acho que vamos ver se eu lembro o nome da pasta. Vamos renomear aqui. Vamos copiar para ficar um pouco mais rápido. Copiar. O nome da pasta. O nome do modelo de linguagem. Então vocês já podem ver mais ou menos. O HMM, que seria Hidden My Curved Models, são os features do modelo que foi treinado, tá? O processo de treinar o modelo acústico é apenas para encontrar os melhores features para a corpora. Beleza? Então vamos vir aqui com a língua de moral. Vamos renomear. Vamos copiar isso aqui tudo. Vamos vir aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ok. Língua de moral. E vamos vir aqui agora para o dicionário. Que é esse dicionário aqui. Vamos renomear. Copiar esse nome aqui. Vamos abrir ele. Acho que sim a gente também vai poder ver as palavras que estão nesse dicionário. Vamos voltar aqui. Vamos colar. Beleza. Feito isso. Tá? Temos o modelo acústico, modelo de linguagem e o dicionário fonético. Ok? Deixa eu apenas ver aqui se está tudo beleza. Eu acho que não tem que ter esse parênteses. Vamos salvar. Novamente vou explicar aqui, tá? Para português vocês vão fazer essa mesma coisa, tá? Nos próximos vídeos eu vou disponibilizar um modelo que eu treinei. Então vocês vão baixar esse modelo e vocês vão repetir esses passos, tá? Vocês apenas vão montar esse exemplo e vão alterar esses campos, tá? Esses parâmetros. Eu vou fazer um vídeo explicando e demonstrando como é que vai funcionar na prática, para poder ficar um pouco mais fácil de entender. Mas, passando para essa outra parte, vamos vir aqui e vamos rodar o exemplo, tá? Que é esse exemplo aqui. Como vocês estão vendo, o reconhecimento de voz vai ficar muito mais rápido, porque a gente está trabalhando com a metade da complexidade, né? Em alguns casos pode até ser 4 ou 8 vezes mais, menos complexo, né? Ou mais rápido, já que a gente está trabalhando com 8K, né? 8K é mais rápido para ser aproximado do que 16K, obviamente. Então, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Essa biblioteca tem um pequeno problema, pessoal, na questão do reconhecimento do AVD, né? Que o AVD seria Automatic Voice Detection. A questão de detectar o começo e o fim de uma sentença. Essa biblioteca aqui, infelizmente, não é muito boa. Para detectar isso. Do you know who BillGate is? Eu vou parar e vou tentar rodar novamente. Vamos tentar rodar alguma coisa aqui, pessoal. Vamos tentar rodar alguma coisa aqui. Vamos rodar Neuronets. Vamos ver aqui o que a gente acha sobre Neuronets. Vamos ler aqui para a gente ver se o reconhecimento de voz está bacana, ok? Obviamente, meu inglês não é bom o suficiente para que ele possa ter um reconhecimento de voz que seja acima da média, né? Obviamente, um nativo vai ter muito mais proveito dessa biblioteca. Mas, quando a gente vai utilizando português, tá? O resultado vai ser muito melhor. Então, vamos lá. Rodar isso aqui. Não vou falar mais português, tá? Vou falar apenas inglês, obviamente, para não confundir o reconhecedor. Artificial neural networks, or connectionist systems, are computing systems. Inspired by biological neural networks. That constitutes animal brains. Such systems learn progressively improve performance to do tasks. By considering examples, generally, without task-specific programming. For example, in image recognition. They might learn to identify images that contain cats by analyzing example images that have been manually labeled. Beleza, pessoal. Como vocês viram, o reconhecimento de voz não é tão bom, tá? A complexidade aqui depende bastante de vários parâmetros, como dicionário. Dicionário, claro que ele só vai reconhecer palavras que estão no dicionário. Esse dicionário aqui tem bastante palavras. Vamos ver aqui quantas palavras tem. Deve ter em torno de 100 mil palavras, eu acho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 17 mil. 24 mil. 29 mil. 35 mil. Tem bastante palavras. O modelo que eu fiz tinha, acho que em torno de 250 mil palavras. Vamos ver lá. 50 mil. 5, 60. 65 mil. 78 mil. 98 mil. 110 mil. 122 mil. Tem exatamente... 133 mil palavras. Ok? Então vamos tentar reconhecer algumas palavras aqui para ver se... Eu acho que algumas palavras ele tem. Vamos tentar reconhecer algumas palavras aqui um pouco mais fáceis de pronunciar. Google. Google. Microsoft. Google. Google. Apple. Apple. Linux. 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 Telephone. Terminal. Terminal. Kernel. 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 That is difficult. As you can see... As you can see... This is very difficult. Python. 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 Java. Java. Brazil. United States. Spain. French. 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 Japanese. Brazilian. Brazilian. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. California. 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 New York. Arkansas. Arkansas. DC. campus. New York. Ok, eu acho que tá bacana, né pessoal, esse vídeo já deu pra falar bastante sobre PoxPhoenix, como vocês viram, tá, o meu inglês não é muito bom, então, obviamente, o resultado não vai ser como a gente quer, né, Mas, como vocês viram, Arkansas é um estado que tem um nome estranho, né, pra gente, pra gente falar Arkansas, mas na verdade é Arkansas, beleza, então, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá, não se esquece de deixar o like, se inscrever e comenta abaixo, sugestões para vídeos, tá, a gente pode tentar trabalhar em alguma coisa com isso, talvez um assistente virtual ou, Se eu tivesse um Arduino, provavelmente eu já teria feito automização, automação, né, algum vídeo sobre automização, automação, é, então, vamos lá, esse era o vídeo, tá, espero que vocês tenham gostado, falou e foi!